As freiras foram alvo de perseguição religiosa? Sim, este é mais um episódio, na cadeia de episódios de perseguição, de expulsões a religiosos que têm residência, domicílio, seu trabalho religioso na Nicarágua. Essa perseguição não vem acontecendo apenas com religiosos estrangeiros. No caso, vem tendo maior visibilidade esse caso por serem brasileiras, mas no caso são brasileiras, mas religiosos nicaragüenses também vêm sendo perseguidos já há anos. Existe um bispo preso por ter ousado questionar o governo, as atrocidades praticadas pelo governo, os crimes contra a humanidade. Outros religiosos nacionais da Nicarágua foram obrigados a deixar o país, perderam a nacionalidade, que é algo assim de uma invasão, de uma violência extrema. Um governo exigir que um nacional se retire do seu país e retirar a nacionalidade dessa pessoa. Esse religioso, o Álvares, que está detido, na verdade já condenado há mais de 20 anos na Nicarágua, ele se negou a deixar o seu país, ele se negou a aceitar ficar sem a sua nacionalidade. Então é uma situação muito grave que vem acontecendo na Nicarágua, inclusive todos nós lembramos há pouquíssimos dias, acho que não tem nenhum mês, o próprio presidente Lula, muito embora tenha uma afinidade ideológica com o presidente da Nicarágua, prometeu ao Papa que iria atuar junto ao Ortega para que ele parasse de punir e perseguir os religiosos. O presidente Lula até utilizou uma expressão parecida com, ah, eu quero que ele pare de impedir os bispos, os religiosos de trabalharem. A situação é bem mais grave, não é só o impedimento do professar a sua própria fé ou do pregar. É também a expulsão, a retirada de nacionalidade e a prisão. Então é uma guerra mesmo contra as religiões, em especial a religião católica. Não são nem as religiões cristãs, em especial a religião católica. Mas é uma guerra às religiões na Nicarágua, o que é muito típico de governos totalitaristas. Eu estou tentando trazer aqui, Janaína, porque eu gosto de checar todas as informações. E você colocou aqui o bispo Álvares. Isso. É, eu estou tentando pegar informações sobre essa, porque a gente faz checagem sobre isso. Estou encontrando pouca coisa. Eu acho que é Rolando, se eu não me engano, é Rolando Álvares. É, a gente vai tentar... Ele tem uma... está condenado a mais de 20 anos. Rolando José Álvares Lagos. São poucas informações ainda que temos aqui e muito de blog. Então a gente precisa mesmo fazer a checagem. Isso é fato, isso aí é fato. Está na imprensa e é fato. Isso aí está mais do que... Pediu exílio nos Estados Unidos, é a informação que tem aqui. Vamos continuar aqui com o motivo do debate, que são as freiras, então, sobre isso que a gente está falando. Elas foram alvo de perseguição religiosa? É chocante, né? Primeiro porque são mulheres absolutamente desarmadas, indefesas, fazendo trabalho pastoral, o trabalho de consolar pessoas miseráveis num país com grandes problemas de pobreza. Segundo porque não estavam fazendo mal a ninguém. Não é num... No momento em que você começa, que a gente começa a ver que existem pessoas que entendem que mulheres desarmadas possam ser um problema de segurança nacional, nós estamos diante de uma distorção gravíssima. Gravíssima. Do próprio exercício do poder. O que se fez foi uma violação insuportável aos direitos humanos. O que me chama mais a atenção é invadir... Quando ninguém invade, quem invade uma casa, uma ordem, seja o que for, invade armado. Alguma arma eles deviam ter contra essas mulheres desarmadas. Eu estou vendo as mulheres aqui, estou... Deixar aqui mais pertinho, pronto, olha, acertei. É, né? É que eu vou... É, abriram assim, ó, o Cris, nosso diretor de TV, abriu a tela, porque eu falei, ele vai sair da tela. Vai. O que me choca é pessoas armadas contra essas mulheres desarmadas. Eu vi a foto aqui no site da agência do Vaticano de Notícias. É incompreensível que essas mulheres, né, vestidas de uma maneira absolutamente pobres, destituídas de qualquer adereço, possam causar problemas a quem quer que seja. Muito além da liberdade religiosa, que, claro, foi desrespeitada também, de uma forma também intolerável, nós não podemos... Porque se a gente começa a ter, Janaína, é minha preocupação, né, eu tenho muito medo das religiões oficiais. As religiões oficiais é a porta de entrada para todo tipo de opressão. O que o governo de Nicarágua fez é intolerável, deve ser cobrado internacionalmente sobre isso, deve um pedido de desculpas formal, e o mínimo que pode fazer é chamar e convidar de volta essas religiões para que elas prosseguam o trabalho pastoral que elas estivessem fazendo, garantindo-lhes a absoluta segurança e integridade. É o mínimo que ele tem que fazer, né, é o mínimo. Fora isso, eu não consigo imaginar que outra medida se poderia pensar para ele, né, internacionalmente, assim, porque lá dentro a gente não consegue entrar, né, mas internacionalmente o que ele fez, ele ofendeu a consciência internacional, claro, né, foi o governo, ah, mas não foi, foi ele, o governo é dele, ele é o responsável pelo governo, é que ele responde pelo governo. Terrível. Ô, Janaína, você acha que o trabalho social, que é o caso das irmãs, né, lá na Nicarágua, deveria ser protegido por relações diplomáticas? É que aqui, de verdade, não me parece que seja uma questão de trabalho social. A luta dele é contra a religião. Por quê? Porque como ele é... Mas o trabalho delas é social, é disso que eu estou falando. Sim, mas é de natureza religiosa. Elas são religiosas que fazem trabalho social. Sim, mas a luta dele não é contra um trabalho social, é contra os trabalhos religiosos. Vou reformular a pergunta. Você acha que se elas tivessem uma proteção internacional, por relações diplomáticas, ao trabalho social, a gente conseguiria dar mais proteção a elas? É isso que eu pergunto. Na verdade... Eu estou querendo jogar mais foto, mais foco no trabalho delas. Na rigor, esse trabalho já é protegido, porque todos os trabalhos, todos os tratados internacionais colocam como a primeira garantia, praticamente, antes até da garantia da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, vem a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Por quê? Porque até diferentemente das outras diferenças entre as pessoas, a questão religiosa está diretamente relacionada a uma escolha. E, para um totalitarista, é difícil aceitar a escolha do outro. A religião é uma escolha. Tanto é que os tratados internacionais dizem que todas as pessoas podem ter, não ter, manter, trocar de religião, pregar a própria fé, educar os filhos de acordo com a própria religião, praticar os ritos da sua religião. Então, é uma proteção que vai além até da própria proteção diplomática. Eu não vejo necessidade de nós criarmos novas proteções, porque internacionalmente, em todos os âmbitos, este trabalho já estava protegido. Só que ele está desrespeitando, tanto no que concerne aos estrangeiros, como no que diz respeito aos seus nacionais. Porque é muito complicado para um ditador ter pessoas que reverenciam alguém acima dele. Essa que é a dinâmica do totalitarismo. Por que o totalitarismo, em regra, luta contra as religiões? Todas elas. Porque ele não admite, esse ser humano que se julga acima do bem e do mal, da lei, ele não admite que alguém reverencie uma entidade, uma divindade acima dele. Então, é necessário impedir as pessoas de praticarem as suas religiões. Então, não vejo necessidade de nós termos alguma imunidade, porque a legislação já dá essa imunidade. Você acha que a explicação é essa do Ortega, que é um ser humano que se sente acima de... Não é somente ele. É muito típico de totalitarismos, essa perseguição religiosa. Isso é muito típico. Como ele é um ditador incontestável, já houve até vítimas brasileiras, vítimas mesmo, desse regime, ele trabalha, ele vem agindo nessa mesma toada. Então, inclusive, já houve um reconhecimento até da OEA dessa situação. Fiquei muito feliz em saber que o Brasil, apesar dessa proximidade ideológica do presidente Lula com Ortega, assinou, tem coisa de 10 dias, uma resolução condenando esses atos. Então, eu fiquei até feliz. Foi na volta da visita ao Papa. Eu falei, olha, a visita ao Papa fez bem ao presidente, porque ele assinou a resolução. Então, assim, em termos jurídicos, não precisa de mais proteção. Só precisa cumprir o que já está assentado.